MÚSICA MÚSICA É livre, é livre, é livre. Não, pode virar a mão? É livre. Quando a gente vira a mão, trabalha. Vamos naeta aqui, porra. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu acho, não sei, existe mais. Ô, Gibara, você tá atrapalhando tudo. É mão por mão. É só a força de punho. Não pode, não pode. Não pode que não. Gente, você tá atrapalhando pra caralho? Não, vamos lá, calma. Tira essa careca da frente aí, Gibara. Você tá atrapalhando tudo aí, Gibara. A mão na mesa, a mão na mesa. Gibara, tira a cabeça aí, Gibara. Pode, pode. Gibara, tira a cabeça, Gibara. Porra, mas tem quem que eu seja juízo, porra. Louca, louca. E? Louca. Acabou. Tira o braço, Gibara. Tira o braço. Tira o braço. Esse aqui é pro parceiro. Vai, Gibara. Givara, solta o sapato. Esse aqui já vai ganhando, ó. Esse aqui é todo o que querido. Calma, calma. Tira a mão daí, Gibara. Peraí, pere. Ó, alí, ó. Sato, bico. Tira o braço. Tira o braço. Vai, Norejo. Calma! Calma! Calma, calma. 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 Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. O que é isso? 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 O que é isso?